Rembrandt nasceu no dia 15 de julho de 1606 na Holanda. Foi o maior pintor holandês e uma figura influente na arte da Europa. O seu pai era dono de um moinho, mas Rembrandt estava pouco interessado em fazer farinhas e por isso partiu para Amsterdão aos 18 anos para estudar pintura com os grandes mestres. Como naquela altura não havia máquinas fotográficas, conseguiu fazer negócio a pintar retratos e quadros a pedido de pessoas ricas. E por vezes também outras obras. Dois dos seus quadros mais famosos são A Lição de Anatomia do Dr. Tulpe e A Ronda da Noite.